Música Do ir protocolo o Embaixador Herdetel e a Londres, Dom Virgilio, acompanha direita o seu padre Julio Ducarmo no Embaixador Timor-Leste Barreino Unido, João Paulo Ranzer e a Sábado Tuku Sanuluresin Ida Daderne e a Residencia Cardinal Vaisent Niklos antes hakat da cidade de Oxford onde hala missa a mutu cosarani católico Timor-Oang. Durante a sormuta o arcebispo berdala sanuluresin Ida, Wismais Terne, Cardinal Ruane, que o assunto importante balun nebe relaciona cosarani católico Timor-Oang e a Reino Unido. Primeiro, a visita cortesia Ida, no dar cardeal Ida, boa visita a mostro de Aliceluk, a noine boatidanevemos furak atubalassur malu, conhece malu e cumprimenta malu, primeiro objetivo. E segundo objetivo, a tu haremmos conabá, tu apresenta a mostro de Aliceluk. Eu leo, a tu visita Sarani, comunidade de Sarani Timor-Oang, Sira Nebe, a espalha e a raida ninhalaran. Nesta cidade, a gente não tem espaço de alicame, mas a gente não tem espaço de alicame. Deve ser um caipelão, mas as pessoas iriam aqui a se apresenta, que são os caipelões. Por isso, nos Wante, quem é você, tem uma amarela, que é um caipelão no sireiro, seja o caipelão no sireiro ironico, mas a pessoa iria e quem o pai, tem algo que ganha, Então o bispo se libertou e não perdesse, não é, não é. Depois da visita, o embaixador oficial, a rede de situação que apresenta a possibilidade de incluir o Timor, a estrutura, o capelão, o imigrante de Sira e a Inglaterra. Depois da visita cortesiana e sua eminência, Dom Virgilio Mosse, por convite ou de agir com o Embaixador de Teli e Vitória Strait, Londres, ou de cumprimentar a representante da Comunidade de Timor, Sira, no Mosse, o Ben, Sambagnar Fatim, Embaixador de Teli. A lori, a gente vai visitar a Maira, e ir para a Souromalu. Se a Lori faz uma reunião, não é um encontro. Durante a lori, a Souromalu, a Souromalu da Timor, a Souromalu da MFR9, e a Souromalu, e partilhar essa história. Essa receita muito, essa entrega muito, essa receita muito, e então não há nada. E essa vez em nós. Essa repha em nós, eu digo, nenhuma experiência, porque nós Statemos na minha vida, não é? Não dá esse serviço, não dá muito tempo, não dá para viver, mas eu digo para nós. Eu vejo aqui mesmo, reza. E nós lhe puxamos com a graça e bênção e hermosas. Nós vamos construir a nossa vida, e também a nossa vida, o seu poder nos lidar com a identidade de timor, do serão. E nós temos que ser um bispo que a gente tá falando à mim! O tempo está sando, é que nós siamo todos os mais. Há muitos dias a gente venia do trabalho e continuamos bem. Mas o cara encoraja a gente continuar a lutar também. O 4º que eu estava na frente ao embajador. Eu acho que foram dois meses de ano. Eu estava jovem. Eu estava longe de nós por nós. O cara encorajou a gente. Quando eu gostava que você pudesse ter tudo com a minha unidade. Boa noite, boa noite. Meraumak Bita Mournay Harik Benz, Samaya Fatih Dane Amen, Oano Espiritu Santo Amen